Fala pessoal, muito bem-vindo ao nosso canal! Hoje eu tô no Rio Grande do Sul, tô aqui na Efes Cosméticos, a gente terminou um Barber Day prático aqui e eu vi esse monte de matéria-prima aqui, eu falei, cara, eu tenho que gravar seu cabelo aí pro nosso canal. Os alunos estão até aqui ainda, a gente terminou o curso aqui. Nós vamos ter uma aula aqui pro YouTube ao vivo hoje com plateia, então acompanha aí que vai ser muito legal. Esse cabelo aqui eu vou fazer um cabelo chamado Curly. O Curly Hair, pra quem não sabe, é um cabelo mais anelado mesmo, tá? A gente vai explorar esses cachos dele, tá? Nem todo mundo gosta do cabelo liso, né? Nem todo mundo gosta do cabelo anelado. Então aqui talvez eu vou fazer um taper fade aqui na costeleta e tal, alguma coisa aqui na nuca também. Então eu vou começar aqui e vou ver o que vai vir de inspiração aqui. Beleza? Vamos lá! Então o primeiro passo pra esse corte é fazer uma divisão de ferradura, né? Que eu sempre falo aqui nos vídeos, sempre falo nos cursos, tá? Primeiro eu vou molhar bastante ele. Pra gente sempre fazer o cabelo mais úmido possível, ok? Cabelo bem úmido a gente consegue fazer as divisões de uma forma bem mais limpa, né? Divisões limpas e resultados limpos. Bom, eu sempre gosto de trabalhar com o grooming da Baboon, tá? Aqui a gente coloca como se fosse uma moedinha de 50 centavos. Logo após molhar esse cabelo, a gente vem com o grooming, ele vai me trazer um pouco de efeito memória, né? Ele vai trazer um pouco mais de fixação na hora de eu fazer essas sessões aqui pra cortar esse cabelo. Então vamos lá! Primeiro passo. Pentear esse cabelo todo pra trás, ok? Bem úmido. Pra gente fazer então a divisão de ferradeira. Ó. Vou pegar aqui no pequenininho aqui. O ideal é fazer essa sessão bem limpa. Sessão bem limpa, tá? Agora nós vamos continuar essa sessão até chegar na testa dele, ó. Bem importante. Tá bem limpa, ó. Ok? Vou pegar pra lá. Tá bem limpa, ó. 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 Pessoal, aqui eu tô fazendo um taper fade Tá? É pra dar uma sumida aqui com essa costeleta Dá um contraste mais legal aqui com esse cabelo mais cheio e tal E essas laterais aqui, né? Contraste também com a barba dele Que é uma barba bem cheia Vai ficar bem legal aqui essa mistura aqui Pessoal, aqui eu vou trabalhando com a tesoura dentada Só pra tirar um pouco do volume aqui atrás Porque ele é muito cheio, né? Então, ó Se corta Ó E puxa, tá? Vai ser jentando O que é isso? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto